Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonaldo Seminário, onde assistem informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Oi, eu sou a professora Peita Bozeira, a notícia é que o Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na Paz e no Parlamento Nacional. Não mostra o Parlamento Nacional a questão de execução, o Orçamento é excelente, mas o povo de Barak se continua a ler com a necessidade básica. Tu, irmã, e te acompanha muito. O Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, faz a generalidade na Paz e no Parlamento Nacional. E a mensagem é que o primeiro-ministro, o povo, mantém a tranquilidade. O Orçamento Geral do Estado, o montante bilhão, e da ponto, atos, nem no Rio de Janeiro, no aluno, nem no governo propõe para o Parlamento Nacional, a Paz e a Generalidade. Também o deputado do CNRT, nem no Partido do Governo do ANP, a maioria vota a abstenção. A foi, então, o resultado moro com a discussão de generalidade durante o lorontolo, né? O primeiro-ministro, o Tão Matandrua, declara o governo pronto, sim, a decisão saída de, mas o presidente da República se vota e a continuação política, né? Também, na minha parte, rende a decisão e que os neve chefes do Estado se decidem atubar a eleição antecipada ou ralo o diálogo entre o partido político, neve reta o assento e o Parlamento Nacional. O governo preparado, percebemos a decisão saída de, o Parlamento toma. E, infelizmente, ainda não acontece. Claro que, nesse ano, até tem consequência, ainda vai ter a nação, é que a filha vale do décimo. E do décimo, né? Nesse 2017, 2018, o lorinho, consequências vai ter a vida econômica do país. O que é o Brasil? Não é isso que eu não sei. Agora, isso é onde eu digo. A primeira coisa é que eu quero fazer. E eu estou a fazer todos os dias. E eu quero que eu seja jovem e amamos. Para continuar a fazer. E eu quero que eu seja. E eu quero que eu seja um esforço para que eu ultrapassei. O que é o desenvolvimento, mas que viabiliza programas na atividade de governação uniana. Agora está em sua excelência o presidente da república. Sua excelência o presidente acompanha naturalmente o debate na decisão do parlamento uniano. Se convocam e deixam esses passos para se retirar mais no momento. Mas a unha é a defesa, o outro é porque tem que calmo, fiar no fato. A decisão agora filha mais a sua excelência o presidente. A unha é a decisão de se parar para cá, ali por filha mais o partido ser negado, a unha é a decisão de se parar para cá, o presidente é a atender. Também se pode ser atender. O partido CNRT, o outro é que tem que ser lá contente. Para o outro lado, ainda tem que ser nem membro, se dá o que toma posse. Ainda sei o que também tem que ser lá gosta de regovernação. Não é normal, não é? E dar é passo sair, mas que isso acontece. O Orçamento Geral do Estado nela passa tamba retam votos a favor de Sanulores em Tolo contra Sanulores em Lima na abstenção do Anulores em Lima, mas beijamos deputado na em Sanulores em Rua Maclamarca presença durante a votação para o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade. Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN. Fretilin considera que o Governo coloca o Orçamento Sala 4, tamba latuir, área prioritária, o Sira. Assunto nem questiona o se deputada Fretilin Lídia Norberta durante a discussão do Orçamento Geral do Estado de Inangri, Rua Rua Nulo e a fase de generalidade, Balorontolunian. Deputada da oposição nem afirma e a apresentação do Orçamento de Inangri, Rua Rua Nulo, Governo continua a rala com a alocação do Orçamento, latuir e estrutura no área prioritária, o Sira. Rolamina, Fundo Contrapartida, Rolaró, Merenda Escolar, compra medicamentos, Estasura, Ramoto, R$ 209 milhões. E então, sem ela, resto, R$ 373 milhões. A minha cara com sua informação, que lhe ama, senhora ministra, Rússia R$ 373 milhões, nem bem, mequita bot, se não que explica, alocação bot, lheu, barinebe. Tamba, aminharé, catac, e a barac, sala, câmara, e a baracmos, alocação, orçamento, baria, bê, rúbrica, balu, bot. Primeiro, barúbrica, bot, bot, lheu, e a serviços profissionais. E a ministra multifunção, nem é R$ 2 milhões e tal. E a ministra, a presidência, e o conselho de ministros, nem bem, mas que é Sori, em Kwana, o senhor primeiro-ministro, nem é R$ 2 milhões e tal. E a dotação todo o governo, nem é R$ 8 milhões. E sala, câmara, e a gente diz, mas não é, rola, roa, roa, barco de patrulha, não é, não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é, sala, câmara. A também, a questão, ministra, finança, interina, sala, logo, rezeita, colocação, estrutura, orçamento, baseia, mocha, ba necessidade, nebe governo, precisa, halau, e retina, gringos, ou a rua nulo. A minha hora, ainda não é, sala, a câmara, a lei é padrão, ainda, mas tem que, dentro de tudo, definir, que é, dentro de nossa alocação. Mas, eu explico, até, se, está só, roa, roa, patrulha, roa, na croma, ali, se, forma, contrapartida, então, não é, se, é difícil, de tal, e a capital, desenvolvimento, ou capital menor, também, regras de aprovisionamento, aplica, e tem que, se, tendalização. Entretanto, orçamento, zero, a lei é, do batido, na gringos, rua, roa, nulo, né, a moto, bilhão, e da ponto, atos, nem, nem, nulo, resen, walo, nebe, composto, se, salário, vencimento, milhão, atos, rua, to, nulo, resen, lima, resen, bem, serviço, milhão, atos, lima, ualo, nulo, resen, rua, resen, transferências públicas, milhão, atos, to, ualo, nulo, resen, se, aliu, no capital menor, milhão, to, nulo, resen, e da resen, inclui, capital desenvolvimento, milhão, atos, rato, ualo, nulo, resen, ualo, resen, Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN. Senhora T, o primeiro-ministro do Tauru Matandruac resolve a lista pendente no remodelo oitavo governo, tamba a minha desconfiança, Senhora T. Vice-se-se bancada, Senhora T, patrocínio, Fernandes, Rato, Declaração, Né e Alorão da Rua, debate orçamentos do Estado e a Generalidade e a Parlamento Nacional. Deputado bancado, governo Ratet, membro do oitavo governo constitucional, a minha zona confiança ao Senhora T. Rasek, perante a audiência pública, entre a comissão especializada, o membro oitavo governo Rasek. Representante povo nemoch lamenta, tamba o governo russo discussão o orçamento ao pedido de urgência, mas bem membro governo Rasek, balão na marca presença, onde explica como na banhinha o orçamento Rasek, mas bem delega a fala, diretor Cira. Governo são nelao durante o ano de 2018, maio de 19, maio de discute, e da idade, a lohão e confiança, nem me risco a eleva, membro, governo Cira. A lohão e justifica, e da tamba só, tamba jovem Cira, serviço Ituan, exige feriado Barclay, sentido de responsabilidade, e da quantia. Sim, e te reconhece que até que lei for direito, tu é mouto, tu é o passo a feres, los, mas em um momento certo, se é uma vez, e te precisa, tu sacrifica, e tem direito de dizer, e te aconsegue, tamba, e te servir, ele, o Estado, e te servir. A audência, e te, que é importante, de um orçamento, não é importante, mas ministro Cira, tu responsabiliza, se é meu orçamento, tu ir programa, ministro Cira Lei, ministro, mas, os jovens, problemas, funcionamento, administração pública, e fatem o toto, lao, rumuranga, tamba, tamba, quase, atube, se tina, enrua, ona, cargos, e se fie, cira, fulantotolo, que fulantat, maximo, despacho, de extensão, de interino, la motiva, ema, ato, serviço, odia, ministro Cira, lei, que bit, política, do rola, decisão, ba, serviço, ser, não. Nem os deputados bancários, quanto Luiz Roberto da Silva, nos preocupa, o lista, candidato, membro, governo, nebc, continuo pendente, ela, mas, que governação, a MP, laona, quase, tem, na rua, na rua, Atando a preocupação do primeiro-ministro, o torno da Rua Catete no assunto do ano é difícil, realiza o roto da lida. Também para o governo de Cidadão completo. Mas, vice-chefe, o governo não se explica. E a debate do orçamento é o Estado. Lá os tempos a discutir quando há remodelação na lista da candidatura. Governo pendente. Mas que o primeiro-ministro considera lá os tempos a discutir a remodelação na lista do membro-governo pendente. Mas a questão será necessária. Muitas preocupações são boas para a senhora de Rássica. Também mais que a senhora tem votos na maioria da ANP, mas a estrutura do membro-governo não. A senhora tem menos. Hoje, na coligação da ANP, é composto-se partido do senhora do PLP no conto e até a conferência nacional da Rua onde há a avaliação para o serviço do membro-governo. Resultado, a conferência nacional da ANP decidiu a remodelação para o membro-governo. Mas hoje, em lor, se dá o que realiza. Fátima Pereira, Ferdi Soares, D.M.N. Fretilin considera membro-oitavo-governo lá produtivo, tamba mais que a governação lá quase tinangrua-ona. Mas bem-produtividade, membro-governo será nhan-leia. Questão nem fosse o deputado bancada Fretilin Antônio Bianco e a discussão-orçamento faz a generalidade badala-ikush nhan sexta-feira, né? Deputado-oposição, né? Atou assunto, né? Tamba a governação da UALU, lá quase tinangrua-ona, mas bem-nunca apresenta a proposta Lei Ruma para o Parlamento Nacional ou de discute. Tamba nem representante povo nem-mos considera a sessor-síria nem-be quase rin-rua-i-a-governo da UALU, né? Lá produtivo ou de ralo proposta Lei Ruma. Dois anos do turma nunca leio da Tama. Não é-mos código mineiro, né? Nem lá-mos proposta ao seu governo. Nem o ativo antigo, nem o projeto de ameça calo-fale e o Parlamento. Nem dois anos, né? Ao nunca é tão o governo apresenta a proposta leída que é mais ou menos. Nem o primeiro-ministro orienta membro do governo lá produtivo, né? O fato mora a sessor-síria ser mil e tal assessores sem produzir proposta leída. É mais complicado. antes, né? O governo da UALU se dá o que apresenta a proposta Lei Ruma para o Parlamento Nacional a discutir na aprova. Mas que lei Código Mineiro e a Mesa comissão de mais bené no dar proxeto lei que prepara a Fale Rússia deputada do Sira. Fátima Pereira Ferdi Soares o Parlamento Nacional preocupa falta de investimento em Timor-Leste e o número de desemprego aumenta para a gritação. Deputado do bancado Fretilinho Antonino Bianco a questão de abertura à discussão proposta ao orçamento do Estado de na região Rua Nulo e a fase de generalidade semana e a Parlamento. Deputado do bancado oposição em Rá Tétil em Timor-Leste em investimento em aumenta barra se contribui para a gritação para o número de desemprego da Universidade de Caratina produz graduado atos para atos. Também é representante povo negro se bagovar um ato esforço uma casa de bucar receitas no nível dependente de receitas fundo petrolífero. Esforço durante todo o NGNB e para o NGNB assegura sustentabilidade possíveis receitas para a ilara receitas de NGNB que eu adoto minas e selo-selo para tudo sustentamos despesas para o Estado que sustentam o Estado do NGNB de desenvolvimento. Para o NGNB é uma preocupação que o NGNB teria que colheir com o NGNB a segurança do NGNB. E daremos dados cada baixa taxa para investimento que o NGNB saída. Se o investimento não é não é não é não é não é não é investimento que causa saída do NGNB não é investimento na saída. saída e traílar a moça laia e depois emalheir a moça tamma tamba saída investimento se ainda não é outro nosso factor que sabe a tu dada receitas barraio e pedaços de segurestado não é produzir aqui e também ser laia então questão de desempregado nem que barra se continua a sair tinha tinha nem programa oitavo governo até até mas oitavo diz se investimento laia carica programa oitavo governo diz pelo menos 60 mil ou gradualmente a não é oitavo mas que não nem a política não promessa oitavo governo a oportunidade de campo trabalho para em mario nem nulo cada dinan enquanto pesquisa a sociedade civil barra número desemprego em timor-leste 100% são nulo resenha Fátima Pereira e Lugayo de Amén Parlamento Nacional questão de execução orçamento excelente mas o povo barra que se continua a ler que podemos eletricidade na estrada deputado bancada PD Adriano do Nascimento ratou declaração e discussão proposta orçamentos do Estado ao governo Baloron da Rulunian e a Parlamento Nacional representante povo nem se preocupa a empresa Barac Lulumbiti mas que orçamento bate na reingluação licenciada Nhan executa a ONU também o governo continua deve a empresa Baloron e orçamento além de deputado oposição nem os preocupa comissão revisão ralocortes orçamento nebela análise da situação onde instituição balor sai vítima a atingimento e estatisticamente correto administrativamente apresentado no arquivado mas bem questão qualidade de obra no benefício direita para o povo de amor mas sai que questiona a razão fundamental confronto ao senhor primeiro ministro ida povo e a aldeia no suco lubunida maxido que eletricidade estrada bem mostro o saneamento agora mas que o governo ainda está na ouça em plano no orçamento de 2019 atleta povo e a cobalima raiva nem morris fatem tamalo tamba atleta em bemos por e atleta em morris de 2019 rua que os loza no restaurante lubunida macema laba rodizosa sirene produto mas que sireloque rodijen lor tomac tambane empresa lubunida mactaca on a sirene negocio tamba os anlai atusel os trabalhadores tolu cadatinan universidade pública no privado e timor-lesse no rai liur produz licenciatura no mestrado no número bote mas bem intelectual sirene se dá o que é tan serviço ou se oportunidade de serviço rijo infelizmente oitavo governo aceitam funcionário contratado lubunida nomeadamente e o ministério de educação atus ruahito nuluresin e o ministério saúdi atus ides anuluresin no aluresin no mos e o ministério ciracelo mas que timor sirene serviço tinan hat valeten no balu serviço tamba retam bolso de estudos e governo oitavo governo constitucional consegue executar o aluno resen hat fátima pereira e lugaio de amén oposição considera líder coligação aliança mudança progresso ratudo inconsistência política no desorganização e governação deputado oposição bancada pedro nascimento considera líder coligação empenho composto o senero t plp roconto la consistencia e política rodeá-los estamba governação da administração estadunian tamba bancada apoia governação rástica ameaça vota contra orçamento deputado pedido considera líder empela coopera malo rodejalo concentração política e a processo elaboração programa no orçamento no orçamento do estado 2020 no orçamento no orçamento no orçamento parlamentar no orçamento nacional no orçamento la maioria parlamentar defende o governo política tamba né o 2020 tem que forfilar o governo rodejadia rua atos políticos de rejeição no orçamento da govern democraticamente correto mas politicamente questionado moralmente inapropriado basa fofila o zeeba governo ramos na confusão pública ratura incerteza política ou de ramiz confiança povo no presudica no processo de desenvolvimento nacional tamba funcionamento máquina do estado sustenta detorcemento do adésimo e a apresentação orçamento batina grihongru aruanulo badaruluk nian deputada CNRT virzinha anabelo ameaça vota contra orçamento tinang grihongru aruanul nian tamba coloca orçamento latui regras no montante orçamento ne bebo demais mas que no apresentação da ruak nian na fatinha indícios ato vota contra tamba antes ne amos deputado balamo se bancada CNRT suzer hal ulu remodelação antes discute orçamento enquanto política remodelação anunciona para público e a fulano rolo bar ma betor rin lor se da o progresso da implementação inclui candidato membro do governo sira nebc ladau que tampose maioria russa CNRT se narum ato troca fátima pereira e lugaio diamen o Parlamento Nacional considera impasse político nebc se resolve tam lider sira na capacidade a torralo diálogo representante povo e o Parlamento Nacional considera impasse político nebela unha ir a rai lan quase dinam lo res onde foi impacto para desenvolvimento e aceitor o uen notou agora sira que a solução tam lider sira na capacidade na responsabilidade at torral diálogo se russa o governo responsabiliza voto nebepovo ou de ralo desenvolvimento barraini capacidade de discussão capacidade de debate capacidade de diálogo para o presidente da república para resolver tam baça mag sida o klau idala ne o itala vel budu itala vel hindi o itinan o infale o fulano o infale fulano o infale o o infale infale o infale o sota nilisano né gestão buru clioca gestão da diálogo de la diálogo de interla resolve pendente pronto gestão moderno mané o ralo problema resolve vai ir quando liona data né pronto remata na velha anona de hankataxi tunda ga se ringa nela ir pronto quando torre no bama canina lala o tono eu ful com primeiro capacidade liderança liderança nela mas oleno amba responsabilidade povo vota ou né vota ou para ser atumor estiak né o cunê povo unia né né foi empresta de para ou usar falibá nessan unia e depois usar falibá arrogante unia e dene ma que salan e dene mus ma povo né tem que racional lona prato vota né lona bebê vota dê tamba dê funga tamba dê história tamba dê colega tamba dê emoção sentimento lona vota bai minê uan moris diak vota bai construção estado de direitos democráticos igual bai pobo tomak bai construção estare bai processo de desenvolvimento o hero quando irene se deu completa com certeza nem implica o processo de desenvolvimento nacional ele ele se car fica fobo de moris tomak agora sempre responsabilizam ele é presidente ou primeiro ministro agora competência lula sen presidente tem que o período de sirene sen e an sãn be premio Nobel da paz doutor Jérôme já tê 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 que impasse política na rô nê tam bá presidente da república nê sá nê a responsabilidade nê fô nê mê se dê 2017 de 2017 mê to mê to o hên lor nê mê sê nê mê e depois nê môs lá o só lá mô tô conspira são nê bê mê mê lô riu sê urmã e depois sê sôrã nê liderançira mais minimiza a liderançira com certeza e nem a sê problema nê hôn lô lô bá implicações de conabá crise nê môs dê doutor agora impasse político nê môs nê sê sê tím govern constitucional o minoria parlamentar nê sê tím govern la paz nê parlamento nacional môs for a eleição antecipada o povo for confiança bmp nê composto nê sê nê sê nê pê nê oitavo governo nê lidera o sê primeiro ministro oitavo 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 relatou agora Celestina Telas e Lugayo de Amén Deputada Freitelen russo membro governo nê bbc primeiro ministro de Mitian tamba coloca sala número orçamento e a discussão orçamento do geral estado faz generalidade e deputada bancada Freitelen Maria Anzali Caranze russo membro governo nê bbc que é primeiro ministro da urmata Nguac Nessorim de Mitian tamba coloca número orçamento tula los relatou ir categoria ao livro 2 planos 1.9 1.8 Rody Atuhalo Atuhalba Capital Desenvolvimento e Ministério de Saúde se ida nem itabot ou mencione itabot pro escrita itabot nem leitura nem o governo halamai nem itabot mas o povo estamos 60 milhões 101 milhões mas se caso montante da Nema Raquel exala ministro da tutela secretaria do estado de tutela bait bot o assessor ministro seracar russo dimitri sernean assessor seracar carruca ser sai tam Raquel exala senhor primeiro ministro maile 61 milhões destinado para construção posto saúde de construção posto saúde no clínica Fátima Pereira e Lugayo de Amén Primeiro ministro Tarumatangrua concorda com a sugestão membro do Parlamento Nacional com a barralo investimento macaz liga para necessidade imediatos população uniana chefe de governo Tarumatangrua católi hirak ne bem hirarão na ponto de vista o membro do parlamento nacional com a barralo investimento macaz para setor saúde educação agricultura água no saneamento eletricidade no área seluptã na beliga necessidade imediata de população uniana além de Netaormus atuar durante Tirançanura sem rito desenvolvimento e herailar laurela também o governo continua a desenvolver o setor oiwen rodeado de a povo ne amores em saúde educação agricultura água e saneamento tanto Siranebem iam ligar eletricidade necessidade imediatos iam população uniana durante 17 anos ita haló ita laos haló ita haló ita haló maneira ita haló oiça ita maneira to haló ita bela haló iam ita haló oiça macro haló projeitos bot macba kik ita seluk ita haló kik macba babot ita seluk ita haló ru dala ida se ita bot sir bahre ita ni modelo o desenvolvimento investimento sir e kus ita bot sir bel har ita tau as an bay a porto ita ponte mas nela hos dian tamba tau san em base marido la tau atenção babé la tau atenção ba escola mas nia hile opção e o governo central durante quarto, quinto, sexto governo temos ir orçamento orçamento geral estado tinan rin rua nulo governo propõe bilhão ida ponto atos nem nulo recebo salário vencimento bens no serviço transferências públicas no capital menor Jacinta Gonçalves Fardes Soares de Emen Deputado Mariano Asanami Sabino apoia opinião rússia académico neb atetem ato a salário ba trabalhador Sira Membro Comissão de Parlamento Nacional de Betrata Assunto Economia Deputado Mariano Asanami Kualia Lihiragny onde responde académico Sira neb russo governo ato radia lei salário mínimo ba trabalhador Sira Representante povo informa horas na circulação Ossan Menos Liu e Hacraig Tamba necessidade aumenta mais salário trabalhador mínimo Nen ela suficiente para Sira E economia macro e la bel haló politica monetaria Tamba Ossan Mux Laos Itam Chetak Laos Itam Haló Itam La Karit Ossan Rasek Então Política Monetaria Quase la bel haló Política Fiscal Distribuição Ossan Mercado E Dada Ossan Mercado Para Bele Haló Inflação ou Deflação Política Inflação ou Deflação Quando Itam Daligan Ossan Ossan Banco Itam Funciona Banco Central Funciona E Ministro Finanças Bele Haló Política Dane Ossan Controla Distribuição Ossan Quando Sassan Barak E Mercado Sassan Fuling Fuling Quando Tunde Mais Netamba Ne Indica Que Ossan Barak E Mercado Hela Quando Ossan Barak Então Ita Banco Ita Bele Hatun Banco Ita Dada Ema Para Amater Ossan Ita Haçae Funan Banco Nene Haçae Makás Então Ema Tutu Fultin Para Barai E Banco Sassan Fuling Nessa Ema Casta Ossan Limitado E Mercado Então Banco Haló Foi Empréstimo Nebeke Hufun An Kiko Ou Quase Que Fun An Minimo Lio Então Ema Tutu Acarga Empréstimo Ossan Então Ossan Barak E Mercado Né Quando Ita Haló Política Fiscal Política Fiscal Mas Men Sansan Agora Ita Quase Que Ita La Bel Haló Então Sayidama Kita Bela Haló Para Bela Haló Ekonomi Bela Saudável Pronto Ia Raibara Quando Ita Né Produto Rasik Ia Anta Pronto Ita Hasai Vencemento Funcionari Hasai Traballador Né Ossan Para Sida Bela Ia Puder De Compra Sida Bela Capacidade Sosa Agora Problema Maka Capacidade Sosa Sosa De Produto Si Liur Mai Anta Ossan Saifal Valeu Molo Academista Reitor Universidade de Paz Adolmando Amaral O 8º Governo Constitucional Atuhareno Radirika Slei Conaba Salário Mínimo Ba Traballador Timor Anbe Serviço E Empresa Nacional No Internacional Inclui A Governo Rasik Ode Dignifica Traballador Sira Contribui Ba Processo Desenvolvimento E Timor Leste Celestina Telas Elugayo Dímen Ramazorta Considera Governo A capacidade De Executa Orçamento 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 O Ex-presidente da República Mas Que Ministério Balon Há A Execução Dímen Mas Bem A Infraestrutura No Desenvolvimento Raíra Nem Ramazorta Tolerir Agne Ba Zornalista E Centro Convenções Dili Semana Nem Há Ténique E Há Dificuldades Mabé Díac Liu Itaharé Lai Orçamento Dímen Liu Governo Há Esforço Macax Para Execução Orçamental Díac Execução Orçamental Tem Que Tuir Programa E Lá Ouça Nessa Em vez Há Infraestrutura Gasta Infraestrutura Orçamento Boa Tliu Macbua Celselho Cneve Lá Cria Emprego Liliu Gasta Para Gasolina Para Combustível Para Viagem Primeiro Ministro Ou Sociedade Civil Tem Carreira Díac Ministério Ida Catete AMI Executa 80% 90% Ok Díac Itabelle Raul Basa Lima Uma vez Depois Investiga 80% Saídalos Ou Sosa Careta Ou Há La Viagem Ou Recruta Asesor Então Díac Lá Liga Ansi Lá Liga Chateado Redução Ministério Banu E Buk Executa O Saneve Ia Agora Sida Dívida Primeiro Ministro Taro Matangruak Encoraz Empresa Timoruan Sira Atoloro Governo Tribunal Relaciona Dívidas Governo Anterior Né Empresa Timoruan Sira Ne Beito Agora Sida O Celo Há Empresa Timoruan Bá Difícil Atoloro Desenvolvo An O Situação Primeiro Ministro Taro Matangruak Ateten Governo Precisa Adi Lei Rodifo Dalam Empresa Sira Atoloro Governo Tribunal Chefe Governo Declara Questão E a Discussão Balor Dá Rua Orçamento Geral Estado Tinangri Rua Nulo E a Parlamento Nacional Estado Deve Cidadão Label Deve Estado Deve Deve Aliás Quando Presidente Levanta Questão Ele Batida Que Há Temel Han Para que Fodalam Empresário Sira Cidadão Sira Luremos Governo Tribunal Eu vou dizer Até Tem casos Tribunais Porque A própria Companhia Sira Começa Lureta Tribunal Lureta Remediação Mas Lureta Tribunal O Ministério Obras Públicas Ministério Planeamente Investimento Estratégico Maior Nara Barra Que Fá Informação Sire E Eu espero Que Teva Especial Dar Melhor Fota Informação E Esforço Bo Tira Para Resolver O Problema E Sire Na Ben Sire É Porque Nesse Lureta Tempo E Lili O Projeto Sire Ne Ben Contrato Leia Também Projeto 143 Se Eu Lembra O Parlamento Mosa Envolve Conclusão De Apresenta Relatório Para O Governo Mas Relevantamente Ele Já Tene Problemas Saídas Mas Impede Com Que Problemas Continuem No Fato Chefe Governo Ralo Hela Esforço Bo Tira O Resolver Problema Con A Pagamento Para Projeto Adocida No Recentolo Mai Bela Fácil Antes Ne Ministro Finanças Interina Sara Lobo Britas Ralo Projeto Adocida Adocida Recentolo Pagamento Para Projeto Cianura Senlema No Selog Seja Proceso Nelaran Jacinta Gonçalves Ferde Soares Diamen Secretário Estado Assunto Combatente Libertação Nacional Ateta Em Verificação Dados Veteranos Parado Tamborçamento Leia Veterano Sira Parado Hela Ia Fulano Janeiro Lá O Orçamento Lai Ha Mai Bese Discuti Hela Ia Parlamento Nacional Zilda Costa Wansoro Atol Hira Ne Bazi Miani Ia Nyak Nar Fatim Caicoli Dili Segunda Ne A Questão Né Agora Muita Foi Nat O Debate Orçamento Se Rahu Hose Dio 15 De Janeiro Ba Ou Né Que Estão Aqui Asunto Final De Hose An Lai Agora Dado O Proceso Inicio Tinha 2020 Nenian Ita Tama Hela Inicio Né Verificação Hose Dio Lai Debate Orçamento Hoto Quando Promulga Orçamento Verificação Continua Orçamento Bat Atividade Nenian Hoto Hose 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 Dio Debate Parlamento Nacional No Promulga S Presidente Serviço Roto Lá Orçamento Geral Estado Tinha Rinho Do Arrua Nulo Secretariado Estado Veteranos Combatentes Libertação Nacional Retan Alocação Orçamento Romontante Milhão Atos Ida Ida Gasparina De Souza Lamberto Da Silva ZMN Deputado Fritulim Favião De Louveira Precupo Paciente Balbo Hospital Nacional Tamba Toba Dete Aranha Precupação Estado Dete Corre Povo Hussekiak Nomu Kit Senhor Primeiro Né Exempli Dete Iba Most Seja Iba Educação Ida Né A Necessidade Básica Nabe Que Liu Se Orçamento Geral Do Estado Lá É A Qualidade De Execução Orçamento Geral Estado Tinha Grinho Rua Nulo Governo Aloca Milhão Rat Ponto Cia Baseito Saúde Jacinta Gonçalves Ferre Soares GmN Pensei Prende Droga Tipo Sabo Sabo Kilograma Tolo Liu Aeroporto Comoró Rode Submete Para Processo Investiação Sefe Investigação Criminal Inspetor Sefe Polícia Muzino Correia Informa Droga Tipo Sabo Sabo Polícia Investigação Criminal Prende Desconfia Manda Rússia Arraileur No Pacote Ida Pacote Droga Neto Aeroporto Internacional Nicolá Lovato Comor Dili Aloron Ito Pacote Ida Loro San Louracen Hat Fulan Janero Ne No Detecta Catac Pacote Ida Droga Tipo Sabo Sabo Liu Kilograma Tolo Além De Objeto Droga Pensi Que Most Deten O Cidadão Timor Lida Inicial CMB Nebe Maximum Pacote Ne Caso Nesumete O Proceso Investigação Nos Suspeito Se Deten Hela O Decumpri O Situ Louracen Rúa Ida Janero 2004 Crack Solicione Criminale A Motu Co Funcionário Sira Al Fandega Cargo Airport Internacional Nicola Lobatonian Consegue Prende Objeto Balou Pacote Balou Nebe Que Mandale Estranger Pacote Nemanda Fussi Nigeria Depois Lito Arras Rúa Hancené San Criminale Al Fandega Loury Pacote Nem Mai Há Emissão Criminale Nacional Nefate N Fandega Louracet Pacote Nem Beca Desconfiar Yalaran Te Hétan Droga Hot Tipo Sabo Sabo Em Bolo De Metam Petamin Quantidade Kilograma Tolo Ponto Duzentos Cinquenta E Três Kilograma Agora Proceso Preliminar Eta Hahuona Te Identifica Timorongida Nebeho Inicial Te Ha Niamak Nudar Ema Nebeke Simu Eha Timor Leste Enquanto Otor Nebeke Mandah Husi Estrangeiro Husi Nijeria Proceso Lá Hela Muzino Coreia Acrescenta Caso Droga Nele Ação Muz Caso Droga Nebeke Indonésia Prende Eramota Ain E Hatina Rihunrua San Lurexencia Nia Sindicato Rucinação Nizere Mos Napoléon Sabier Lamberto Da Silva Ziamen Procurador Geral República Considera Timor Leste Seu Fraco Al Controlo Droga Aproveitamos Informa Presidente Da República Conobá Orben Rua Ministério Público Equipa Polícia Nacional Timor Leste PNCIC Polícia Científica de Investigação Criminal E Serviço Amutu Trava Droga Tipo Sabo Sabo Total 3 Kilo Ponto 553 Kilo Cilogram 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 Nizere Destinação Final Dijama Edil Timor Leste Timor O Nizere C M B Temor O Nizere Aeroporto Parque Nizere Nizere Tanto Nizere Lamos Nabaita Depois Equipa Nizere Nizere Balor Nizere Agora E Tem Deslocamento Depois Tarei Valor Sabo Sabo Cristal 3.500 Nizere Valor Mais de 3.000 3.000 Dólares Americanos Agora Mensagem Saída Mas Procurador Passa Baita Bociera Mas Nizere Filha Filha Há Dijana Não Timor Leste Nizere Sistema Controlo Tem que Reforçar Na Primeiro Niz Sinal Que Nizere País Nizere Controlo Fraco Também Nizere Ultrapassa Timor E Há Nizere Destinação Final Nizere Utiliza Nizere Trânsito Para Continuar E Pior Que Tabele Analis Para Futuro Mas Caric A Bambayrua Consegue Criar Mercado Timor Criar Tóxico Dependência Os Tóxicos Timor Tóxicos Tóxicos De Comandante Israel Pintel Comissário Faustino Da Costa Tete Timor Leste Saifat Trânsito Droga Também Comissário Pintel Rússi Timor Antomag Ato Cuidad One No Labele Simu Sassan Arbido Rússi E Mas Seluk In Sassan Média Social Média Sassan Dar Criar Consequências Teh Criar Ten Criar Tóxicos Tóxicos Es Sassan Sassan E a caso de Pentele detenha o suspeito inicial CMB, Nbemak Pentele captura bem hirato para foto e pacote droga refere. Caso de submeta o processo de investigação no suspeito, se detenha ele, onde cumpre o racito no Ressingrua e a sala de detenção, a foi no primeiro interrogatório Tribunal Distrital de Lili. Lolita Cabral, Tito Livio, D.A.M. Zeramos Horta, Russo Pentele, e a meto em cooperação entre a Austrália e a Indonésia e o de Vita Droga Tamama e Timor-Leste. Ex-Presidente da República Ateten, Timor-Leste e a Nisanação, Nbemak Pentele, no Sidao e equipamentos, Nbemak Avançado, ato detecta droga Nbeta Masai. Também precisa criar cooperação de acordo com o vizinho, a Nisana, Austrália e a Indonésia, o dietam apoio Tambanação Hirakne e on equipamentos, Nbemak Avançado, ato detecta droga. Horta atolha Hirakne relaciona a droga tipo Sabo Sabo, Kilo Tolo, Liugrama, ato Srua Lima Nulo, Ressing Tolo, Nbepensi, no Alfandega Prende, Fuenelaisne e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Comoro. O parabéns para a polícia, a polícia, a PNTL, a carreira fronteira, a imigração, a polícia em visão científica, não é o serviço de água. Precisa de meio de... Estamos detectando droga da Lirona. E o livro é o Rosiliu, mas dada mais, né? Estamos até, Timor, a pena de morte, a tortura. Então, o Timor sai nesse estado frágil para ir, né? Então, nós, Timor, temos que buscarmos apoio na Caixa Livre de Austrália, na Polícia Federal Australiena, na Indonésia, na Colaboração de Aguana, para remetir fronteira, fronteira terrestre, Tassi e Aeroporto, para droga, para beletar mais, né? O problema é droga e temor, nós botamos nessa Indonésia, que a Austrália se dá algo. Mas, se eles cuidam, eles saem bota. E nem estraga a juventude, nem a vida. O estado, tal, tal, a Tulumba, que tem elementos de instituição da beliga droga, policialmente, a fronteira, e, assim, a saída, tem elementos de instituição, que, aliás, que a Austrália, a Indonésia, tem impacto diretamente para a Sira, né? E da vizinha rua, né? Sira, farei questão droga, né? Lá, Sira, e a competência, e, então, se tem dificuldades, orçamento suficiente, equipamento, né? O garante, sira, foca, desapoi. Procurador-geral da República lamenta a decisão do tribunal a favor da Companhia Internacional Tóquio Timor Seis Ressources, né? Ralo Exploração e Tassi Timor, Mabela Silo, pra Saba Govarno. Lamentação, né? José Semenes de Acosta, Atos, a Mananê, e a Palácio Presidencial. José, até do Ministério Público, preocupa a decisão do tribunal de recursos sobre a pedição que apresenta-se a Companhia Internacional Tóquio Timor Seis Ressources, ralo recurso contra a decisão se a direção geral receita na alfândega, né? Aplica para a Companhia Tambalá Silo, taxa. Infelizmente, a decisão do tribunal de recursos a favor da Companhia Internacional né? Ralo Atividade Exclusivo e a Tassi Timor, mas bê ralo os investimentos selog. Companhia, dê ralo exploração e a Tassi Timor. Tô ir tratado com a TAC. Bem, a Companhia, cê ralo exploração e a Tassi Timor, bê lê cê-lo taxa e a Timor ou e a Austrália. Agora, tamo saído na direção geral, aplica penalização, bania, o custo adicional para o pagamento tarde, também, companhia, dê ralo Atividade Exclusivo e a Tassi Timor, mas bê ralo os investimentos selogos. Investimentos selogos, que é selogos. Companhia, nê cê-lo lá e a Timor e a Pêrta Austrália, nê bê lê cê-lo, dedução, taxa e a Timor, mas bê, amê lá simu, também, o Estado lá simu, também, nê lao salida atividade e exploração exclusivamente e a Tassi Timor. Nê a moça é investimento selogos, então, nê tem que selogos, taxa 25%, investe 15%. Tanto, dê ralo, então, amê lá simu, banheira tribunal ministratário dele, decide a favor da companhia, dê ralo, amê lá simu, decisão. Amê ralo recurso, e tabota têne, bacá, dê ralo, dê ralo, nomeia advogado para defender os interesses do Estado, nê e o tribunal. Ministério Público, na fato, marca presença, nê são, nê são, parte, a sociedade e o processo cidadania. Advogado, nê e o governo, nomeia para representar o interesse do Estado, ralo recurso, Ministério Público, moça ralo recurso, com matéria nê e, a nê são, catá, carrega, nê ralo, para a companhia, restitua a companhia nê, nê. Para a companhia, aqui tem fila a fila, nê são procurador, de razão, sempre dê ralo, nê e respeito ao tribunal, se é a decisão, primeira instância, sobretudo, o tribunal superior, nê são tribunais de recursos, está, simu decisão, tem que respeitar a decisão. Agora, se ida, para a posição, são procuradoras da linha, a milha acima de decisão da linha. Decisão da linha injusta, também saída mais injusta, desconsidera argumentos jurídicos do NB, mas o Ministério Público apresenta, e nem nem recurso, não mostra advogado do NB, defende o Estado, nomeia o seu governo para defender o Estado, mostra o recurso, desconsidera outro, nem for argumentos. Responde pela lamentação, e o presidente do Tribunal de Recursos decide lá for a opinião quando a caso refere, tambem o processo de recurso da caso do NB Hanesan. Direção Zeralfa, onde a linha decidida aplica custo adicional, o pagamento da taxa NB atrasado, se ele vai timor-leste, o montante milhão lima-recen. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. Ministro de Finanças, lançamento da dotação do orçamento temporário em NB Hanesan. Diretor do planeamento do orçamento do Ministério de Finanças. Desanuário da Gama, a questão do jornalista Cira, foi lançamento da dotação do orçamento do ADS, e o Ministério de Finanças aceitar a clara segunda. Depois de conselho ministro aprova e tenei decretu execução con aba regime do décimo e a parte da dexãn, lo creio que dané, o Ministério de Finanças, é lançamento da dotação do orçamento temporário para o Fulano de Janeiro. Dotação do orçamento temporário é a base de calculação, o orçamento aprovado em 2019. Mas, nós temos identificação, nós temos suspensão para despesas, nós devemos considerar essa one-off, que remata-se em 2019. Portanto, o orçamento aprovado em 2019, depois de, tecnicamente, o Ministério de Finanças falou a calculação, o orçamento 1 por 12, retém o orçamento final agregado para o dota de janeiro, é 116 milhões, 116,4 milhões. 116,4 milhões, mas o orçamento é. A loca e a categoria salário e vencimento é 17,8 milhões, e a categoria bens no serviço, a multa de 38,6 milhões, transferência pública, a multa de 26,6 milhões, capital de janeiro, 33,4 milhões, no capital menor, por enquanto, e está suspensado, então, relativo ao processo de aprovisionamento. O orçamento é 116,4 milhões, e incluímos despesas para a imprestimunia, e a calculação, 7 milhões, montando 7,2 milhões. 250,000. No ano da gama, até tem mesmo, do ano fulano clara, que há a aprovação na execução, que a dotação refere, mas do Ministério IDEIDA, que a necessidade, o citeto, não vai distribuir. Na prática do princípio, o encuadramento legais, a calculação tem que ser nascido. Mas o Ministério IDEIDA, tem que ter a necessidade, que o citeto distribui. Com certeza, quando está distribuindo, o citeto é meio de fulano janeiro, a implicação é que o Ministério IDEIDA consegue executar. Mas o processo de inicio, ainda que o INB seguia, carrega a extensão, para a dota, e a fulano se atua mais. Então, se o processo inicia agora, por exemplo, prepara-se no plano de execução, plano de ação, no plano de aprovação, mesmo o orçamento caduca, e a fim de janeiro, mas o processo se transita para a fulano se atua mais. Então, o cabimento do orçamento, se aplica para a fulano se atua mais, e a ONU não é, base-se lá, não é para a sua executa, porque é processo na ONU. Lançamento e dotação, orçamento do 10º NB Rola, parte do Sistema Ministério de Finanças, Nyangne, linha Ministerial e Sira, Belejahueza Kutaona, regime orçamento do 10º NB, NUNEBela, assegura funcionamento, máquina-estado. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, GEMEN. E a boa sida, acompanhe-te de informações importantes, hoje em semana de dia, a Mouto G. PNB Serviço, para o programa de dia, desejo um bom domingo, e a boa sida, e a sua irmã, para o fim de semana, adeus. Legenda Adriana Zanotto